Música Agora então nós vamos estudar uma outra propriedade intrínseca de uma estrela, que é a temperatura, e vamos ver como é que se chegou ao conceito de como medir a temperatura de uma estrela. Os astrônomos não falam normalmente que a temperatura de uma estrela X é tal, ou a temperatura de uma estrela Y, nós falamos em classe espectral. Porque foi dessa maneira que a história da astrônomia aconteceu. Foram definidas classes espectrais. Quando começou-se a estudar espectros de uma estrela, e a primeira estrela que mostrou espectros com raias de absorção foi o Sol, mas depois com o desenvolvimento do telescópio e principalmente das placas fotográficas, aqui eu mostro uma sequência de placas fotográficas, e vocês vejam que o espectro de uma placa fotográfica registra muitas linhas em absorção, linhas escuras, são linhas de absorção, onde falta luz. Mas são características de raias atômicas. Você pode associar cada uma dessas linhas a uma transição atômica, a um átomo, a um elemento químico. E essa ideia é extremamente importante. Essas placas fotográficas, então, eram inspecionadas visualmente. E aí as pessoas diziam, bom, esta estrela parece com uma outra estrela, e não com uma outra estrela C, mais com A do que com C. E aí foram comparando a olho. E é por isso que esse a olho virou espectroscopia. Nós falamos em fotometria. Por que nós nos chamamos de espectrometria? Nós usamos também a palavra espectrometria, mas não é muito popular. O que é realmente popular é espectroscopia, porque vem de espectro, escopia que vem de olhar, ver. Os espectros eram olhados a olho nu, e classificados a olho nu. E os espectros eram colocados em caixinhas. Caixinha A, caixinha B, caixinha C, caixinha O, caixinha M, eram colocados em caixinhas. A caixinha A eram os espectros mais simples. A caixinha M eram espectros bem complexos. Então, foi se colocando e classificando as estrelas pelas letras, pelo grau de complexidade dos espectros. Isso, está bom, é o que foi feito, e é o que podia ser feito sem maiores conhecimentos, mas não é satisfatório. Nós queremos saber o que significam essas raias. Bom, a primeira coisa é que cada uma das raias está associada a um elemento químico. Então, o hidrogênio tem raias bem determinadas, o hélio, ídem, o lítio, o oxigênio, o carbono, o nitrogênio. Então, quando você olha para um espectro de uma estrela, você pode dizer, ah, essas linhas aqui são do hidrogênio. Isso prova, então, que lá tem hidrogênio. Essas outras linhas aqui são do hélio. Essas linhas são do carbono, ferro, cálcio, magnésio e óxido de titânio, que é uma molécula. Aparecem moléculas, características espectrais, com bandas de absorção, não raias, e sim bandas mais largas, de moléculas. Bom, o que dizer destas raias espectrais? Essas raias espectrais tinham elementos químicos com um grau de ionização muito diferente. Poderia-se, então, associar o grau de ionização com a temperatura necessária para produzir. Isso dava uma ideia de que temperaturas estavam envolvidas. Mas tem uma outra maneira de definir a temperatura de um espectro. Você se lembra quando nós estudamos as leis da radiação? Nós estudamos uma das leis que chamava-se Lei de Wien. E a Lei de Wien, só para recordar, diz que o comprimento de onda onde o espectro é máximo, onde a intensidade é máxima de um corpo, é inversamente proporcional à temperatura do corpo. para uma temperatura de T graus Kelvin, tem um máximo de comprimento de onda ocorrendo no λ, comprimento de onda máximo de tantos nanômetros. Essa constante aqui. Se você agora inverter a equação, você pode dizer, ah, se eu sei em que comprimento de onda ocorre o máximo de um espectro, eu posso calcular a temperatura através da Lei de Wien. É trivial. Basta eu levantar o espectro e ver onde que é o máximo de intensidade, e eu sei qual é a temperatura. A Lei de Wien me fornece isso diretamente através de uma fórmula muito simples. Então, pode-se definir uma temperatura para cada espectro, e viu-se que a temperatura derivada da Lei de Wien também correspondia às transições atômicas. Isto é, elementos neutros tinham baixa temperatura, elementos ionizados tinham alta temperatura. E estrelas com moléculas eram baixíssimas temperaturas. Então, com isso, pode-se fazer uma escala de temperaturas. E percebeu-se que a temperatura mais alta não eram as estrelas A, nem as estrelas M, eram as estrelas O. A segunda caixinha mais quente era a caixinha das estrelas B. A terceira caixinha de espectros mais quente eram as estrelas A. Depois vem as F, depois vem as G. Vocês veem que não tem uma ordem alfabética. A classificação inicial não tinha lógica de temperatura nenhuma. Então, as G, as K, as M, está certo? Foi, então, a sequência de temperatura que se associou àquelas... Aí vocês perguntam, mas por que não redefinir agora, então, um tipo espectral baseado em temperatura? Porque a essas alturas a tradição já estava estabelecida. Ah, essa Sirius é uma estrela de tipo espectral A. Vega é uma A e assim por diante. E o Sol é um tipo espectral G. Aqui nós temos espectros modernos, sob forma de gráfico e não sob forma de placa fotográfica. Então, nós temos a intensidade, intensidade relativa em fluxo, e aqui comprimento de onda em nanômetros. Então, aqui tem uma estrela O, vocês vejam uma estrela O, é muito azul. O, B, A, F, já tem um espectro plano. G, K, M. M é um espectro muito vermelho, certo? Muito frio. Então, esses são os espectros típicos destas categorias espectrais. E aí você se pergunta, o que mais eu posso derivar desses espectros, além da temperatura? Muita coisa. O espectro de uma estrela é a impressão digital da estrela. Os astrônomos derivam uma enorme quantidade de coisas. Por exemplo, abundâncias químicas. Se um dado elemento químico está presente no espectro, você pode dizer, se tem uma raia, uma transição presente no espectro, é que você pode dizer que aquela estrela tem aquele elemento químico. Foi, aliás, assim que foi descoberto o elemento químico chamado hélio. O hélio não era conhecido aqui na Terra. Ele foi descoberto quando as pessoas tiraram o espectro do Sol, conseguiram identificar uma série de raias atômicas, menos um conjunto. E, ao estudarem esse conjunto, perceberam que ele correspondia a um elemento químico de número atômico 2, que estava faltando. E aí, batizaram esse elemento químico de número atômico 2 de hélio em homenagem ao hélios, sol em grego. Daí é que vem a palavra hélio. Porque ele foi descoberto no Sol, pelos astrônomos. É o segundo elemento químico mais abundante do universo não era conhecido na Terra. Só muito mais tarde, ele foi descoberto em Minas, onde esse gás nobre finalmente pôde ser identificado. Outros elementos químicos, você pode determinar a sua abundância com grande precisão nos espectros, mas, para fazer isso, você tem que fazer um modelo computacional de espectro de uma estrela, calcular todas as transições, e aí você faz uma receita culinária. Você vai colocando pitadas de um elemento, pitadas de outro, até que você consegue reproduzir todas as intensidades das linhas observadas. Quando você reproduziu tudo, você sabe qual é a composição química da estrela. É assim que são determinadas as composições químicas. comparando esses espectros observados com modelos computacionais muito detalhados e sofisticados, feitos das atmosferas estelares. Bom, a sequência de espectro ficou meio complicado, a sequência de temperatura não é A, B, C, não. É uma sequência difícil de lembrar. Na verdade, é muito fácil de lembrar. Eu vou botar um truque para vocês. O truque é o seguinte, diga ou be a fine girl kiss me. Certo? Nunca mais vocês vão esquecer. Isso é do meu tempo, agora metade dos estudantes de astronomia são meninas. E aí elas inventaram uma outra versão para a história. Elas dizem que a história na verdade é O, B, A, fine, guy kiss me. Certo? Com esse truque você nunca mais vai esquecer qual é a sequência de temperaturas dos espectros das estrelas. Certo? E estão aqui das mais quentes até as mais frias. O, B, A, F, G, K e M. Com o tempo, no entanto, percebeu-se que entre as estrelas B, A, F, havia muitas sutilezas que poderiam ser categorizadas. então o que que se fez? Inventou-se subunidades, né? Divisões, subclasses de temperatura. Então não é mais uma classe B. Passou-se a chamada de B0, B1, as mais quentes da categoria B, até B9, as mais frias. E aí começa as A, depois as F, F0 a F9. Aí começa as G0 a G9. E assim por diante. E o Sol é G2. O Sol é do tipo espectral G2. Mas foi-se além. Aos poucos percebeu-se que essa divisão de 10 não era o suficiente. Que às vezes você precisa definir uma F3.5 ou M4.5. Porque está entre o M4 e o M5. Então se usa décimos para definir essas pequenas diferenças. Então, vocês vão ver com muita frequência que o Sol é uma estrela G2, mas que Vega é uma estrela A0. Está certo? Bom, nós já vimos na aula anterior que as estrelas podem ser associadas com o índice de cor. E vimos também que a cor está associada com a temperatura. Quanto mais azul o espectro, mais quente. Quanto mais vermelho o espectro, pela lei de VIN, mais frio. então nós poderíamos associar uma estrela, por exemplo, Antares, que tem 3.400 graus e tem um espectro muito vermelho. Se você medir o índice cor B menos V, você vai ver que vai ser um índice de cor muito vermelho. Mas se você fizer a mesma coisa com Spica, que tem 23.000 graus e que tem um espectro muito azul, você vai ver que ele tem um índice de cor muito azul. Então você pode fazer uma calibração entre a temperatura e o índice de cor. E isso pode ser muito útil. E essa é a calibração que eu mostro aqui. O índice de cor B menos V menos 0,2 até 2 aproximadamente, em função da temperatura. 2.000 graus, 10.000 graus, 30.000 graus Kelvin. Então essa relação entre o índice de cor e a temperatura ela é muito útil. E isto mostra que agora nós temos três formas de medir o quanto que uma estrela é quente ou o quanto uma estrela é fria. Através da temperatura, através do tipo espectral e através do índice de cor. São três formas de você dizer qual é a classe de uma estrela e que é uma propriedade intrínseca. Temos agora duas propriedades intrínsecas, a magnitude absoluta e a temperatura, que pode ser medida de diversas maneiras. aqui então nós temos vários espectros de estrelas onde vocês podem ver que as características espectrais variam muito de uma estrela para outra. Desde uma estrela O6 até uma estrela G8. Do espectro você pode também ter uma ideia da luminosidade, do tamanho de uma estrela. Se uma estrela é muito grande ou se uma estrela é muito pequena. Isso aqui é uma sutileza um pouco mais difícil de vocês perceberem. Mas uma estrela muito grande ela tem linhas muito estreitas. Uma estrela pequena, compacta, mais densa tem linhas largas. de uma forma clássica que é tipo que é o espectro tirado com placa fotográfica ou então de uma forma moderna que é um espectro de intensidade versus comprimento de onda onde uma estrela super gigante tem linhas bem estreitas e uma estrela menor normal como o Sol tem linhas largas. Então medindo a largura da estrela você pode já ter uma indicação se essa estrela é muito grande ou se essa estrela é muito pequena. Por que isso? Porque uma estrela muito grande normalmente tem baixa densidade e uma estrela muito pequena tem alta densidade e isso é que produz a densidade atmosférica produz esse alargamento ou estreitamento de linhas. Não vamos entrar em muito detalhe nisso mas é bom vocês se lembrarem que do espectro examinando o espectro com cuidado você pode dizer se essa estrela é muito grande se ela é muito pequena se ela é mais gigante ou uma anã. Ok. Essa talvez seja uma boa hora para falar de um outro tipo de objetos que são as chamadas anãs marrons. O que é uma anã marron? Anã marron é uma categoria de objetos que a rigor não pode ser classificado nem como planeta nem como estrela. Por quê? Porque para ser uma estrela por definição você precisa queimar hidrogênio no núcleo. Aí a estrela passa a ser estável e a produzir luz própria. um planeta um planeta não tem luz própria isso define um planeta. Mas se você tiver um objeto com uma massa de digamos 20 vezes a massa de Júpiter você não consegue queimar hidrogênio no centro mas você consegue queimar deutério. Portanto essa estrela começa a produzir energia. esse objeto começa a produzir energia. Não é uma estrela porque não está queimando hidrogênio. Nós pensamos estrelas como sendo objetos que queimam hidrogênio. Então uma estrela de 20 vezes a massa de Júpiter produz energia própria mas não é mais planeta portanto nenhuma estrela. Hidrogênio só começa a queimar quando você tiver massas objetos com massa entre 75 a 80 vezes a massa de Júpiter. O que que então são esses objetos que queimam deutério se elas não são mais planetas que produzem energia mas também não são estrelas porque não queimam hidrogênio. Convencionou-se chamar a essa faixa de massas de anãs marrons. Anãs porque são estrelas pequenas. e marrons por quê? Porque são marrons não. Não. Porque anãs brancas já existiam não podiam ser brancas. Anãs vermelhas também já existiam não podiam ser vermelhas. A rigor imagina-se que todas as anãs marrons emitem no infravermelho então o nome mais preciso deveria ser anãs infravermelhas. alguém resolveu chamar de anã marrom e ficou por isso. Incorporamos uma tradição meio boba mas ficou sendo chamada de anã marrom. Elas não são marrons elas são infravermelhas. Elas só emitem luz no infravermelho de tão frias que elas são só no infravermelho. não existem emissão e portanto não pode ser marrons. Então se vocês quiserem um truque para saber qual é a faixa das anãs marrons em termos de massa é muito simples. Se a estrela tiver se o objeto tiver menos do que a massa do sol dividido por 13 e mais do que a massa de Júpiter multiplicado por 13 lembre-se 13 é o número do azar ele define os dois limites a massa do sol dividido por 13 e a massa de Júpiter multiplicado por 13 essas são as faixas das anãs marrons. Nesta faixa que é uma faixa grande nesta faixa o objeto queima deutério e é uma anã marrom isso foi um conceito teórico quando eu era estudante e lá mesmo depois muito tempo depois que eu fui estudante no milênio passado como vocês podem perceber falava-se em anãs marrons como objetos hipotéticos e demorou-se muito tempo para descobrir a primeira anã marrom e a primeira anã marrom a rigor foi descoberta só em 1995 relativamente recente foi quando foi descoberto também o primeiro exoplaneta em torno de uma estrela normal foi o mesmo ano e as duas primeiras anãs marrons conhecidas descobertas foram chamadas de Teide 1 Eglise 229b então essas são esses objetos que também tem agora tipos espectrais são as chamadas tipo espectral L e T com o número de objetos que conhecemos e com o grau de conhecimento que eles são estudados a classe L já está bastante bem definida já sabemos que tipo de faixas de temperatura de luminosidade elas tem mas a classe T ainda é muito pouco conhecida porque elas são muito frias e suspeita-se que talvez haja ainda necessidade de mais uma classe de estrelas mais frias das quais nunca se detectou nenhum objeto então agora nós temos duas letras a mais no no espectro né nós temos agora O B A F G K L e T tá certo e você pode decorar facilmente se você disser O B A Fine Girl Kiss My Lips Tenderly certo fácil de guardar né o L e o T foram colocados não sei se de propósito mas certamente estrategicamente para as pessoas celebrarem para não destruir o truque de memória que foi estabelecido pela pelos astrônomos há tanto tempo né eu falei que talvez falte uma classe de anúnios marrons que ainda não foi descoberto que vai ser tão fria que não não foi descoberto ainda eu tô torcendo para que essa classe seja classe S que aí você pode dizer ou be a fine girl kiss my lips tenderly sweetheart do romântico né mas vamos ver o que que vem se é que essa classe realmente existe né brincadeira de que Transcrição e Legendas Pedro Negri